Boa tarde, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos aos destaques desta edição. Equipamentos públicos têm horário de funcionamento especial amanhã. Atletas da Futel disputam Copa Brasil de Cross Country no próximo domingo. Cursos profissionalizantes da Prefeitura participam do Fashion Day. E ainda, Feira da Cultura edição especial de Natal acontece neste fim de semana. Essas e outras notícias, a partir de agora, aqui na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O expediente dos órgãos e entidades da Prefeitura de Uberlândia terá início, terá horário especial nesta sexta-feira. A adequação ocorre devido ao jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, que ocorre ao meio-dia. Não haverá alteração no horário de atendimento de serviços considerados essenciais e contínuos, mas é preciso estar atento ao atendimento oferecido em outras áreas. Os serviços da administração direta e indireta funcionarão das oito da manhã às onze horas. Nos naicas, ceais e centros profissionalizantes, caberá aos instrutores e servidores que atuam no turno da tarde de cada unidade, manifestar pelo cumprimento ou não da carga horária. Caso optem pela suspensão, serão responsáveis por avisar os participantes ou responsáveis em realizar também a reposição. Então, atenção aí, para quem frequenta naica, ceai, centro profissionalizante, procure a unidade aí da sua região, a unidade que você frequenta, para saber como que vai ficar o horário, porque cada um pode fazer de acordo com a sua disponibilidade e daí também marcar o dia de reposição desses horários. O mesmo ocorre com as escolas municipais e OSCIs. Professores que atuam no turno da tarde de cada escola poderão manifestar pelo cumprimento ou não desse dia letivo. E caso optem pela suspensão, além de avisar os responsáveis, as famílias e responsáveis por esses estudantes, vão ter que realizar a reposição das aulas em cumprimento à lei de diretrizes e bases da educação nacional. Atletas da Futel Praia Clube disputam Copa de Cross Country. Os atletas Marco Túlio Silva e João Pedro Barbosa, ambos da equipe Futel Praia Clube, competem no próximo domingo em Bragança Paulista. A Copa Brasil de Cross Country vai reunir mais de 300 participantes de todo o país. O resultado vale classificação para o Sul-Americano da Competição, edição 2023, que acontecerá em Poços de Caldas, no sul de Minas, no dia 22 de janeiro. Exposição celebra a Bicentenário da Independência do Brasil. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, iniciou nesta semana a exposição Independências no Brasil. Outros 200, outras histórias. A mostra fica disponível no Museu Municipal até meados de abril de 2023, na Sala de Exposições Temporárias. Segunda edição do Fashion Day, mostra trabalhos desenvolvidos nos cursos profissionalizantes da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação promoveu nesta quarta-feira, em parceria com o Senac, esse desfile especial que é o Fashion Day. A segunda edição do evento ocorreu no Centro Profissionalizante Lagoinha e destacou o trabalho dos participantes dos cursos profissionalizantes de costureiro, modelagem e corte e costura. O desfile também encerrou o ano de atividades na área da moda, nas unidades dos Centros Profissionalizantes Lagoinha, Luizote e Tocantins. Vamos ouvir o que a participante Lara Cunha tem a nos dizer sobre esses cursos. Eu confeccionei esse blazer, essa regata, os cursos são excelentes, você aprende bastante, você faz mais de uma peça e aprende desde o início até o traço do molde, para criar a peça até os acabamentos finais. Eu adorei, é uma experiência diferente e a gente se diverte fazendo isso. E eu gostei muito, obrigada! Feira de Cultura entra em espírito natalino neste final de semana. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a última edição da Feira de Cultura do ano acontece neste sábado e domingo. Com entrada gratuita, a feira destaca artesanato, manualidades, jardinagem, literatura, por antiguidades e atrações musicais, além de várias delícias gastronômicas. Você é o grande convidado! No sábado, dia 10 de dezembro, a feira vai das 11 da manhã até as 10 da noite. No domingo, dia 11 de dezembro, as atividades começam às 10 da manhã e vão até as 3 da tarde. Prestigie! A Feira da Cultura, edição especial natal, acontece no Centro Municipal de Cultura, Antigo Fórum, com entrada gratuita. O Cine Teatro e Nininha Rocha já tem programação para o período de abril a junho de 2023. A Prefeitura, por meio do Diário Oficial, divulgou hoje o resultado final das propostas artístico-culturais aprovadas no edital de número 15 de 2022. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo impulsiona a produção de artistas locais, levando espetáculos variados à população. Para o segundo trimestre de 2023, o espaço situado no Centro Municipal de Cultura receberá mostras, recitais, concertos, shows, festivais e muito mais. Estão previstos 17 espetáculos em abril, 6 em maio e 17 em junho. Confira lá no nosso portal mais informações. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista e responsável pela edição Piamontes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Prefeitura de Berlândia. Tchau, tchau, tchau.